Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? São quase meio dia agora, eu vim aqui para o centro mais tarde porque eu quis almoçar aqui, comer aquela paella, paella, que tem aqui que a minha amiga me indicou a Lila, um abração Lila para você, uma brasileira que eu conheci aqui vindo para a Sevilha e ela me deu a dica de almoçar nesse restaurante que tem paella bem baratinho, então eu vou lá almoçar, por isso que eu vim um pouquinho mais tarde aqui para o centro e eu vou fazer também aqui um passeio naquele ônibus turístico porque aí eu vou em vários pontos e pego ali os pontos principais para mostrar para vocês e como essa moça aqui que eu vou comprar me falou que faria por três dias para mim se eu comprasse com ela e eu não gosto de fazer muita coisa muito rápido, então eu acabei vindo para cá, vou comprar com ela, ela chama Angela, é uma graça de menina, vou comprar com ela, não é o ônibus vermelho, é um ônibus verde, ele tem 15 paradas e eu posso descer e subir onde eu quiser durante esses três dias, então por isso que eu preferi ele, então eu vou fazer esse tour aqui no ônibus e vou filmar aí para vocês terem uma ideia do que que é a cidade também, mesmo porque tem muitos pontos que eu não consegui ir ainda, porque eu estava esperando fazer esse passeio de ônibus turístico, depois eu vou falar para vocês num outro vídeo a comparação dos dois ônibus e o que que um engloba e o que que o outro engloba, eu escolhi esse daqui mesmo por causa da simpatia da Angela e também por ela ter me dado esses três dias aí eu não precisar fazer tudo correndo, bom, então bora lá conhecer aqui, vou ver se eu vou almoçar agora ou não, depois eu mostro para vocês então ali o restaurante e vou comprar agora então o ingresso lá com a Angela, bora lá? Então gente, olha, essa aqui é a Angela, que... Olá! Olá para Brasil e olá para Portugal! Olá para Brasil! E eu vou então comprar o bilhete com ela do ônibus, né, ela vai me vender então e quem vier aqui pelo canal ela faz esse especial aqui também para vocês aí, de três dias, então bora lá, vou comprar! Sim! Sim! E aí 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 Bom, gente, olha, esse aqui então, ó, é o ônibus que eu peguei, tem esse verde aqui e tem também o vermelho, depois eu vou falar para vocês dos dois, eu preferi pegar esse porque, como eu falei, a Angela me fez três dias nele, então eu peguei ele, ele vai parando e eu estou aqui ainda me adaptando aqui com a situação de andar com mochila, filmar, eles têm aqui um fonezinho de ouvido, que a gente vai ouvindo os locais, que está passando, que está passando, que está passando tudo e tem em português também, só que eu fico metade filmando, metade ouvindo, metade querendo fotografar, metade querendo ver onde que eu vou parar, então eu estou ainda me adaptando com a situação, talvez aí eu faça hoje aqui um passeio só, no geral, faço uma volta inteira aqui que dá umas duas horas, filme aí para vocês, os locais, é pelo ônibus e depois eu vejo os pontos aí de maior interesse e para, olha, esse ticket que eu comprei, ele dá direito a 5 euros de desconto naquele barco ali, que eu vou fazer esse passeio também, o cruzeiro aqui no Rio e vou filmar para vocês, não, por isso que eu também quis comprar esse aqui, o outro ônibus, ele acaba dando vários tickets também para você entrar nos locais, mas como eu queria muito fazer o barco e também, olha, esse cruzeiro del Torre aqui, e também como eu, aquele outro local, são locais, são locais assim que não tem muito interesse, eu acabei optando por esse daqui e porque eu quero fazer o barco, olha, aqui a gente sai ali na catedral, eu já vim aqui fazer esses vlogs para vocês e aqui a Torre Douro também, que o pessoal sobe lá para fotografar, eu não vou subir porque como eu disse, dentro dela ali não tem coisas muito que me interesse, então eu não vou pagar para entrar ali não, mas ela é fantástica também, viu gente, quem gosta aí de, tipo de museu assim, mas eu não vou porque tem muita coisa para ver de graça, sabe, então eu vou preferir fazer esses passeios mesmo assim, ó, cruzeiros, porque eu sou doida, né, por essas coisas, gente, louquinha, louquinha, louquinha de felicidade, e agora esse primeiro vlog desse primeiro dia, nós vamos fazer então aqui na Torre de Ouro, vou filmar essa região aqui para vocês e vou filmar também ali que nós passamos na Plaza del Toros, parece que é isso, eu vou ver depois o nome certinho e falo para vocês, que é onde tem as touradas, eu sou contra a tourada também, né gente, mas é costume do local e a gente também não pode julgar, quem sou eu para julgar, né, só que assim, eu não gosto de tourada porque eu acho que sacrifica muitos bichos, né, então eu não assistiria também uma tourada, como eu não assisto também luta livre, e tem gente que gosta, né, de ver a pessoa lá se massacrando um com o outro lá, então eu não iria numa tourada, mas só a arquitetura do lugar, você já vê que é fantástico e eu vou filmar para vocês também. Eu vou ver quanto que estão os cruzeiros lá com o meu desconto. Gente, é tanta coisa bonita para ver, outro dia teve uma escrita que sugeriu para eu ir até Cadiz e voltar num bate e volta, e também aqui no ônibus, eu conversei também com uma espanhola, uma graça de menina também falou para eu fazer isso, só que, olha, sinceramente, tem tanta coisa para ver em Sevilha que eu acho que um mês é pouco, e olha que eu já andei aqui, viu, andei, 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 teve coisa que eu não filmei para vocês, porque eu queria aproveitar, eu acho que eu vou deixar para fazer o sul da Espanha ali, desde Cadiz, contornando o sul, indo até Gibraltar, e de Gibraltar eu vou fazer então, quando eu for para Marrocos, eu faço a travessia de barco em vez de avião, eu vou estudar ainda, planejar e depois eu vejo como é que eu vou fazer, mas eu acho que dessa vez eu vou ficar só em Sevilha mesmo, e daqui eu vou ver o que eu vou fazer e conto para vocês. Olha, gente, é esse barco aqui, bem grande, é uma hora de cruzeiro, olha, gente, foi a melhor coisa que eu fiz, viu, de comprar esse verde para ter esse desconto nesse cruzeiro, porque é fantástico, né? Então é uma hora de cruzeiro no rio, tá? Aqui é rio Guadalquivir, rio Guadalquivir, é o nome do rio aqui que nós vamos passear, que é esse rio aqui, olha. Ai, gente do céu, olha, deixe, quando você vier para a Espanha, deixe o maior número de dias para a Sevilha, porque, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é um paraíso, viu? Gente, eu não quero mais ir embora, viu, não quero mais ir embora. Gente, eu não quero mais ir embora. Olha, gente, que legal, esse ônibus que eu faço, ele tem aqui um trajeto, né, mostrando os pontos aí, então não dá para prestar muita atenção em tudo, sabe? Porque eles falam ao mesmo tempo, eles falam rápido, então é complicado, tem que ser, acho que, mesmo só para, sem foto, nada, só aproveitar mesmo, sabe? Gente, o que eu não gostei aqui, tem muita mosca, viu? Ui, elas ficam grudando na gente, dá um nervoso. Aquele mocinho lá, acho que é youtuber, gente, ele estava filmando deitadinho lá, acho que ele estava fazendo um vídeo para o canal dele, aí ele me viu filmando, ele parou, acho que ele ficou com vergonha, porque ele estava fazendo uma montagem de um cenário, né, ele deitado e filmando ele deitado ali. Provavelmente é youtuber, porque youtuber faz essas coisas, né, acho que ele ficou com vergonha, porque eu fiquei olhando ele fazer e ele parou. Eu ia lá perguntar, sabe, se ele era youtuber também, ia me apresentar, mas daí como eu vi que ele estava meio assim, ficou sem graça, acabei não indo, porque eu faço vídeo, mas eu não faço essas montagens que eles fazem, né, que eles fazem umas montagens, ele indo, filma como se fosse um filminho mesmo. Eu tenho vontade de fazer essas coisas também, mas dá muito trabalho, gente, fazer esses vlogs que eu faço já dá trabalho, então essas produções cinematográficas que esses youtubers fazem, aí pelo amor de Deus, precisa ter muita... Uma precisa ter técnica, né, e outra precisa ter desprendimento de você fazer as poses, pôr o tripé pra filmar, ir lá, filmar, voltar, editar, então eu não sei se eu teria esse pique, não. Mas é legal, né, eu acho bonito, viu? Olha, gente, que legal, muito bonito, vou fazer uma foto minha aqui. Olha, gente, aqui é um mercado, ó, esse eu vou dar uma entrada ali, mercado de super ponto. O problema, gente, é que a gente vai num lugar, vai andando, vai encontrando outras coisas e você desvia um pouco da rota, sabe? Porque é tão lindo tudo, então você vai andando, você vai vendo, você pensa em ir pra um lugar e acaba indo pra outro, é meio complicado, viu, ser turista em Sevilha, porque tem muita coisa pra ver, né? Então, gente, aqui, ó, Praça del Toros, onde tem, então, as touradas, só que paga pra entrar, tá? Então, eu não vou visitar lá hoje, eu vou ver ainda no final das contas aí, porque vou, na verdade, lá dentro é pra você ver o pátio, tudo, não vai ter tourada, então eu não tô, assim, inspirada pra ir lá, tá? Mas vamos ver se eu achar que no final do mês ainda sobra um tempinho, veja se eu venho, tá? E aí E aí E aí Música Então aqui era uma outra entrada, vou ver se eu dou a volta de novo por lá E vou finalizar o vídeo de agora com vocês Vou pegar o ônibus de novo pra um outro ponto Que eu não sei pra onde que é Então pra gente não fazer vlogs muito grandes aí de 30 minutos, 40 Porque eu vou ficar o dia todo na rua Vou filmar aqui até ter bateria, tá? Então eu vou finalizar o vlog agora E a gente começa um outro no outro ponto que eu descer, tá legal? Vamos só ver a outra volta que se tem coisas pra ver E eu já falo com vocês Música Gente, tem que competir aqui com os turistas Porque é gente, gente, gente de todo lugar do mundo aqui Vou passar aqui, tá vermelho, mas não tá vindo o carro É gente de todo lugar do mundo e é complicado Se você for esperar, você acaba não fazendo nada Então eu tô me infiltrando no meio aí e fazendo também Música Bom, gente, eu vou finalizar o nosso vídeo aqui então na Plaza del Toro E também aqui na Torre de Ouro E nesse rio também que eu passei aqui com vocês Foi um vlog já bem longo E agora eu vou tomar o ônibus de novo Já são quase duas horas da tarde Estou aí sem comer, mas sinceramente não dá nem fome Porque você acaba se entretendo com as coisas e acaba não tendo fome Então eu vou finalizar o vídeo de hoje aqui Vou pegar o ônibus e vou iniciar um novo vlog no próximo ponto que eu parar Então eu deixo um grande abraço aqui pra vocês de Sevilha Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui pro canal Se inscrever se não é inscrito E eu aguardo vocês aí no próximo vídeo Um grande abraço de Sevilha Tchau Tchau